Em Parintins, o Boi Bombar Garantido vai realizar amanhã uma ação social que vai levar atendimento de saúde, beleza e de cidadania. O repórter Tadeu de Souza tem os detalhes. Bom dia, Gabriela. Bom dia a você em casa. Bom dia, parintinenses que torcem pelo Boi Bombar Garantido. Nós estamos aqui na Cidade Garantido. É que anualmente, Gabriela, acontece aqui na Cidade Garantido uma ação social. França Lima é diretora social do Boi e dá mais detalhes sobre essa ação social de amanhã. Bom dia, França. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Nação Vermelha e Branca. Acontecerá de 8 às 12 horas aqui na Cidade Garantido mesmo. Vamos ter o atendimento médico, atendimento de cidadania e de beleza. Contamos com vários parceiros e hoje começa a entrega das senhas na sala do social. Quem quiser usufruir dos serviços que serão oferecidos, podem procurar na sala do social da Cidade Garantido. Bom final de semana a todos. Volto com você no estúdio, Gabriela. Obrigada, Tadeu. Começa hoje o Festival Amazonas de Ópera no Teatro Amazonas e quem traz os detalhes é a repórter Meisha Piyama. Pois é, Gabriela. Hoje, às 8 horas da noite, aqui no Teatro Amazonas, começa a 22ª edição do Festival Amazonas de Ópera, que tem como apresentação Hernani, que é uma dramática do casal Hernani e Elvira. Essa celebração comemora o centenário do maestro e compositor Cláudio Santoro. Eu vou conversar agora com a Helena Coinova, ela que é violinista da Amazonas Filarmônica. O evento começa hoje, né, Helena? Sim, o evento começa hoje, às 20 horas, no Teatro Amazonas. Vai ser apresentado pela Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica, que é o fruto de um esforço muito grande dos profissionais da própria Amazonas Filarmônica, que é uma orquestra dos estudantes do nosso futuro, do coral do Amazonas e de solistas, cantores de altíssima qualidade, de fama internacional. E o espetáculo vai ser muito lindo. Eu convido todos vocês a prestigiarem a abertura do festival. É imperdível. Ok, muito obrigada, Helena Coinova, pelas informações. E essa é uma boa opção para você fazer neste final de semana, que hoje começa a 22ª edição do Festival Amazonas de Ópera. Eu volto com você, Gabi, aí no estúdio. Obrigada, May. Boa opção mesmo. E ontem foi realizada a primeira feira de negócios da empresa Júnior de uma faculdade aqui da capital. Estudantes aprenderam noções de empreendedorismo e puderam aplicar na prática em uma exposição dentro da unidade de ensino. Foi a primeira edição da feira de negócios deste centro de ensino superior, situado no centro de Manaus. Aqui o empreendedorismo foi posto à prática. Nós estamos possibilitando que os alunos possam vivenciar o empreendedorismo. Aqui nós temos alunos empreendedores, nós temos alunos que querem abrir o seu próprio negócio, nós temos alunos que por algum motivo descobriram que o empreendedorismo vai ser o sucesso da vida deles. Daniela é quem ficou responsável por passar as noções de empreendedor aos estudantes. Essa oportunidade de estar à frente de um evento dessa magnitude, dando essa consultoria para empreendedores, entendendo o que é empreendedorismo, dando esse incentivo tanto aos alunos quanto às pessoas que já têm as suas empresas fora da universidade, está sendo um aprendizado muito grande para a gente. E os ensinamentos já surtiram efeito. Naira trabalha com este tipo de café especial. Ela garante que o produto, além de instantâneo, é muito saboroso. O café é muito prático, ele tem esse pote de 350 ml, que ele faz de 4 a 6 xícaras de café. Ele tem um preço muito acessível dos demais cafés cremosos. Eu também faço eles com chocolates diversos, com açúcar orgânico, faço também com cravo, canela, hortelã. Ele tem uma variedade, uma praticidade. A Adriana já é uma empreendedora nata. Tem seu próprio negócio há 8 anos. Trabalha com camisas personalizadas. Ela cursa administração e decidiu compartilhar um pouco da sua experiência como empresária. É uma troca mútua de conhecimento, uma grande oportunidade de colaborar quem está querendo entrar no mundo do empreendedorismo. E a gente também ganha um grande conhecimento. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Fique agora com o programa Namira.